Nós voltamos a falar de eleições. Uma pesquisa do Instituto Real Time Big Data, feita com exclusividade para a Record TV, mostra como está a corrida à presidência da República. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Vamos aos números. A pesquisa estimulada mostra Jair Bolsonaro do PSL na liderança. Ele tinha 21% em 13 de agosto, subiu para 25% no dia 12 de setembro e agora está com 29%. Fernando Haddad, do PT, começou com 6%, chegou a 7% em setembro e atualmente tem 24% das intenções de voto. Ciro Gomes, do PDT, aparece em terceiro. Estava com 8%, subiu para 11% e manteve 11% em outubro. Geraldo Alckmin, do PSDB, tinha 9%, manteve os 9% em setembro e agora foi para 7%. Marina Silva, da Rede, tinha 11% nas duas primeiras pesquisas. Agora marca 5% e está tecnicamente empatada com Geraldo Alckmin. Em seguida, aparece João Amoedo, do Novo. Ele começou com 1% e agora mantém os 3% da pesquisa anterior. Ele está empatado com Henrique Meireles, do MDB, que passou de 1% em agosto para 2% em setembro e 3% em outubro. Amoedo e Meireles estão tecnicamente empatados com Marina. E também com Álvaro Dias, do Podemos, que tinha 5%, foi para 4% e agora tem 2%. Guilherme Boulos, do PSOL, que tinha 1% nas primeiras pesquisas, agora não pontuou. Outros candidatos somados mantiveram 1%. Brancos e nulos somavam 13% e caíram para 8%. Indecisos caíram de 13% para 7%. O Instituto também ouviu os eleitores sobre eventuais disputas de segundo turno. Haddad aparece com 45% contra 41% de Bolsonaro. Brancos e nulos são 9% e indecisos 5%. No outro cenário, Ciro Gomes tem 47% e Jair Bolsonaro 39%. Brancos e nulos são 8% e indecisos 6%. No confronto entre Bolsonaro e Marina, Bolsonaro tem 37% e Marina 36%. Brancos e nulos são 18% e indecisos 9%. Numa outra disputa, Bolsonaro aparece com 40% e Alckmin com 39%. Brancos e nulos são 17% e indecisos 4%. Se Ciro enfrentar Marina, o candidato do PDT fica com 40% dos votos e Marina com 23%. Brancos e nulos são 28% e indecisos 9%. No cenário de Ciro contra Alckmin, Ciro venceria com 39% e Alckmin ficaria com 28%. Brancos e nulos são 24% e indecisos 9%. Na disputa entre Ciro e Haddad, Ciro tem 40% e o petista 31%. Brancos e nulos são 24% e indecisos 5%. No confronto entre Marina e Alckmin, o Tucano tem 29%. Já a candidata da Rede fica com 28%. Brancos e nulos são 29% e indecisos 14%. Se Haddad enfrentar Marina, ficaria assim. Haddad com 35% e Marina com 28%. Brancos e nulos são 32% e indecisos 5%. Num quadro de Haddad contra Alckmin, o candidato do PT tem 37% e o Tucano fica com 35%. Brancos e nulos são 22% e indecisos 6%. O Real Time e Big Data também pesquisou a rejeição dos candidatos. Bolsonaro tinha 51% de rejeição em agosto, 55% em setembro e agora aparece com 54%. Haddad foi de 37% para 43% e está nesse momento com 53%. Em agosto, 42% dos entrevistados disseram que não votariam em Ciro. Em setembro, 41% e agora são 45%. A rejeição a Alckmin começou em 43% e agora se mantém em 44%. Cabo Daciolo do Patriota era rejeitado por 44% dos entrevistados. Depois foi para 39% e agora 37%. Marina Silva começou com 38%, foi para 37% e agora a rejeição à candidata chegou aos 36%. Boulos aparecia com 49%, subiu para 51% e agora caiu para 31%. A Moedo tinha 32% de rejeição, foi para 35% e chegou agora aos 28%. Meirelles começou com 49%, meirelles começou com 49%, meirelles começou com 49%, oscilou para 48%, agora marca 27%. Já a Vera Lúcia do PSTU era rejeitada por 33% dos eleitores, passou para 34% e agora 27%. Álvaro Dias aparecia com 33%, Álvaro Dias aparecia com 33%, foi para 35% e agora está com 26%. 28% não votariam em José Maria Imael do Democrata Cristão e João Goulart Filho do PPL na pesquisa de agosto, número que passou para 30% e chegou a 22%. 6% não rejeitavam ninguém e agora são 8%. O Instituto Real Time Big Data ouviu 3.200 pessoas entre os dias 28 e 29 de setembro, o nível de confiança é de 95%. Essa pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral.